Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal e eu sou a Helena Macedô Pessoal, hoje eu vi mais um desafio pra vocês E o desafio é de pegar essas bolas, uma dessas bolas aqui ó Em menos tempo, deixa eu só explicar pro pessoal entender Pessoal, ela vai ter que derrubar todos aqueles copos ali com a bola que tá cheia, com a bexiga E aí a gente vai botar o cronômetro e quem conseguir derrubar em menos tempo, no caso vai ser a filhinha contra a mamãe E ela vai começar e ela vai derrubando os copos, é esse que é o desafio E aí as bolas já vão ficar cheias Pessoal, então é isso A gente vai tá com as bexigas ó, cheias Aí no caso ela tem que derrubar os copos com o ar da bexiga, né E aí vamos ver em quanto tempo que ela consegue derrubar todos os copos Aí eu já enchi algumas aqui, que já vai ficar na minha mão E eu vou dando a ela e ela vai derrubando os copos, tá bom? Então bora lá Pessoal, agora é minha vez, né Eu tô pensando que eu consigo derrubar todos os copos em menos minutos Isso aí pessoal, é a vez, ela vai ser a primeira a derrubar aqui os copos E ela tem que derrubar em menos tempo possível, né Então vamos lá Vou colocar o cronômetro aqui, tá zerado Peraí, deixa eu botar aqui O balão já tá pra estourar Então, quando eu botar a play aí você já começa a derrubar aí, tá Já Isso, pega lá, pega a outra bala Pega, pega o outro, pega o outro Pega, pega Tem que botar bem no copo Isso garoto Olha lá, o outro, vai, vai Isso garota 23 segundos Agora vai ser a vez da mamãe Pra ver quanto tempo que a mamãe vai fazer Vai, agora é a vez da mamãe E vamos ver se ela vai conseguir fazer Porque a Helena foi muito, muito rápida O que você acha, mamãe? Você acha que vai conseguir? Eu não sei, porque como eu tô enchendo sozinha A Helena, no caso, a produção tava enchendo e dando pra ela cheia A mamãe aqui, ó, vai ter que esvaziar e encher Esvaziar e encher Vamos ver, né? Então vamos lá, tá preparada? Tô preparada! Tá pronta? Tô pronta! Então eu vou começar aqui, ó 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá, vamos lá Boa! 17 segundos! E, a Helena, se eu ganhei, Helena, chupa aqui de uva! Gente, tá 20 segundos aqui Mas é porque eu parei um tempo um pouquinho depois Mas eu vi que ela fez em 17 segundos Uh, Helena, ó Não foi a mamãe que ganhou, tá? Espero que você tenha gostado desse desafio Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativendo no sininho, beijão, até o próximo vídeo